Yeah, rapper D, fiturin que lo grava, ok? Desse miro pro tu sol, yeah, baby Sibu me esteem baby girl, a mim mas me esteu bebê Sibu amam baby girl, a mim tamorina Sibu me esteem baby girl, a mim mas me esteu bebê Sibu amam baby girl, a mim tamorina Amor que não está sentindo, é bom outro bebê Um amor puro, caçoba ou chambanana de caçul Nunca importa se está vestido e vai limpo ou surto Na pobreza, fumo conforma para caminho Ao assinar riqueza, bebe em cana, abandono Cana virou costa, com nome na minha boca Com imagem na minha mente, a boquinha ser feita Gostosa a da mente, querida preferida Faço em farangue para beber, nunca nada faz Ninguém cana cedo, com toda a bola Na querer ser namorida é certo A boi me esteem baby girl, a mim mas me esteu bebê Sibu amam baby girl, a mim tamorina Amor que não é bom Sibu me esteem baby girl, a mim mas me esteu bebê Sibu amam baby girl, a mim tamorina Amor que não é bom Amor que não é bom Ay amor de caçul E a vontade do vida e a bozou com a mamãe E a desejo de um dia não tenho na minha casa Quando formando família no princípio de mim Que na verdade não merece ser tão feliz A bocum love, a bocituro pra mim A bocum like, a bocituro mami A me a ame es tu bebe a amiga a las 1 Be it to me see One, hey baby Ore em da Sull' mua i no Буд E tu v에서 saber 왜 Number One A me a ame es tu be be la amiga a las 1 Mas não mori na forever, é difícil imaginar a beleza que está na bobeira Minha vida está na bumombe, que a bobeira vou faça que bocuna forma family Que bambi, se bobebo de salí, se abo éva bebi, se bambi badom Sina que a bobeira o bebi nasce do burrel, o dia que eu falo é um camisto bebe Para não se rapa, o traço de uma pega que ela é nisso até na China Porque o amor totaliza, engajo quase que desistir de bobeira Encanada, faça o pão perdido, prefere perder vista, calda a boca na cabeça Se lixe a bataxima, minha vida, minha vida, minha bobebe, que nascerca desgraça Sibu miste, baby girl, a mim mais miste o bebe Sibu ama, baby girl, a mim tá mori na bobo Sibu miste, baby girl, a mim mais miste o bebe Sibu ama, baby girl, a mim tá mori na bobo Sibu próprio, a mim mais miste o bebe Livro de uma morga, pude escrever só nas música Mas se pontou e é Sibu e Dread Only love, mamai Manalha e Rusumai Isso é ron, one love Isso é ron, one love